E a gente volta a falar ao vivo com o repórter Giovanni Júnior, que tem informações de uma emboscada contra um vereador no município de Coniza. Eita, interiorzão bravo. Já pensou, já pensou. Mas não é política não, Edivaldo. Aproximadamente a mais de mil quilômetros de Cuiabá, no município de Coniza, um vereador com o nome de Elci Costa Paixão, do PSD, que tem o apelido de Tatá, ele acabou sendo surpreendido com disparos nas costas. O fato aconteceu na tarde de ontem, foi registrado pela Polícia Militar e também pela Polícia Judiciária Civil, onde o suspeito do crime é seu vizinho de terras. E a motivação seria uma rixa pessoal entre eles. Mas quem vai explicar pra gente é uma sonora que nós temos aí com o vereador Elci Costa Paixão, que conta detalhes como tudo aconteceu. Na tela. Ô Tatá, quem foi que fez esse disparo em você? Você conseguiu visualizar a pessoa? Eu consegui, eu bati a mão na arma do cara, é o Zé Carlos, bati a mão na arma dele e aí ele, para aí vagabundo de pau, ele tava me cercando no barreiro. Bati a mão na arma dele, mas ele ainda disparou. Aí eu vim com a moto acelerando e foi, e ele já pulou do mato, do barreiro. A moto tava encostada na beira da estrada, a gente tem costume aqui de ver moto na beira da estrada e vim. Aí fui passar pela moto, era ele, tava dentro do mato, pulou na estrada e meteu o tiro. Você conseguiu ver ele com certeza aqui? Consegui, com certeza. Como que é o nome do suspeito? Zé Carlos. Ele mora aqui na onde? Mora, mora lá, mora ali na linha Porteirão aqui, o primeiro, a primeira entrada do, depois da Igreja Católica. Deixa eu ver essas costas aí, como é que tá. Esse aqui foi tiro. Foi quantos tiros aí? Rapaz, ele descarregou a arma, mas aí eu não sei quanto acertou aí não. Agora o Zé Carlos, aquele que é apontado pelo vereador de ter sido aí o autor dos disparos, ele é procurado. O fato aconteceu em Coniza, lá no quilômetro 20, na linha Porteirão. Aí quando chegaram e encontraram a vítima sentada em um bar da região, aguardando o atendimento. O vereador passa bem, agora as investigações e a prisão deste que tentou contra a vida do vereador, que irá responder por tentativa de homicídio, é procurado pela Polícia Militar e também pela Polícia Judiciária Civil. Edvaldo.